Essa é a história dos três porquinhos Três porquinhos, três porquinhos Essa é a história dos três porquinhos Era uma vez Os três porquinhos tinham três casinhas Todas em filinhas, todas em filinhas Os três porquinhos tinham três casinhas Era uma vez Minha casa é de palha Minha casa é de gravetos E a minha casa é de tijolos Eita! Disse o lobo Porquinho, me deixe entrar Me deixe entrar Me deixe entrar Não vou deixar, não deixo, não Não, 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 não Ah, é! Agora eu vou bufar e soprar Bufar e soprar Bufar e soprar Agora eu vou bufar e soprar E sua casa vai desabar Oh, não! Disse o lobo Porquinhos, me deixem entrar Me deixem entrar Me deixem entrar Não vou deixar, não deixo, não Não, 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 não Ah, não, 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 não Deixem entrar, não vou deixar, não deixo não Não, 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 não Ah, é? É! Agora eu vou bufar e soprar Bufar e soprar, bufar e soprar Agora eu vou bufar e soprar E sua casa vai desabar Você pode tentar! Disse o policial Você não pode fazer isso Não pode fazer isso Não pode fazer isso Disse o policial Você não pode fazer isso Não, 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 não E essa foi a história dos três porquinhos Três porquinhos, três porquinhos E essa foi a história dos três porquinhos Era uma vez Era uma vez Era uma vez Você conhece o sorveteiro Sorveteiro, sorveteiro Você conhece o homem que dirige o caminhão de sorvete pela cidade Sim, conhecemos o sorveteiro Sorveteiro, sorveteiro Sim, conhecemos o homem que dirige o caminhão de sorvete pela cidade Você sabe qual sabor você quer? Qual sabor você quer? Qual sabor você quer? Você sabe qual sabor você quer? É difícil escolher Acho que vou querer de baunilha, por favor Baunilha, por favor Duas colheres? Sim, sim Acho que vou querer de baunilha, por favor É tão doce e gostosinho E o que eu posso fazer por você, meu jovem? Vamos ver Tem banana e manteiga de noz De biscoito e caramelo e de nata também Posso comer de morango? Sim, você pode Granulado Certo E gomas Ok E nozes Ah, sim E chocolate Oh, oh Pra fechar, marshmallow por cima Aqui está, não deixe escapar Você conhece o sorveteiro O sorveteiro? O sorveteiro Você conhece o homem que dirige o caminhão de sorvete pela cidade Sim, eu conheço o sorveteiro, mas acho que você já comeu demais Diga tchau ao homem que dirige o caminhão de sorvete pela cidade Adeus, crianças Meu sorveteiro Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Hoogie liga a sirene no caminhão de bombiros Boogues salva o gatinho no caminhão de bombeiros Hoogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Surpreens Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Surpreens De volta à estação no caminhão de bombeiros De volta à estação no caminhão de bombeiros De volta à estação no caminhão de bombeiros Somos o Super Surpreens Somos o Super Surpreens Viva o Super Surpreme! Viva o Super Surpreme! A sua vozinha foi visitar Ela seguiu um caminho pela floresta Estava escuro e ela comprasa Então o lobo mau apareceu Ele diz pra ela E aí, tudo bem? Aham, aham Ela diz, minha avó não está bem Estou levando biscoitos pra ela também Aham, aham, aham A chapeuzinho disse então Eu devo correr Aham, aham A vovó tá me esperando já faz um tempão Aham, aham Ela disse, tchauzinho E foi embora, mas o lobo mau estava na cola Aham, aham, aham O lobo mau foi pra casa da vovó Aham, aham E a vovózinha estava sozinha Aham, aham Uau, entre no armário Disse o lobo mau que se deitou na cama dela Aham, aham, aham Então a chapeuzinho chegou lá Aham, aham A vovó, eu cheguei o mais rápido que pude Aham, aham O lobo disse Feliz, vem aqui Mas a chapeuzinho viu que tinha algo errado Aham, aham, aham Vovó, como suas orelhas são grandes Aham, aham Vovó, seus olhos são grandes também Aham, aham Vovó, seus dentes são grandes demais O lobo disse Melhor pra te comer Aham, aham, aham Socorro Disse o chapéuzinho vermelho Aham, aham Entrou um caçador que estava na floresta Aham, aham O caçador agarrou o lobo e colocou em uma sacola E o lobo nunca mais voltou Aham, aham, aham Estamos seguros, vovó Disse o chapéuzinho Aham, aham Ela ajudou o vovó a voltar pra cama Aham, aham Então eles comeram os biscoitos felizes E esse é o fim da nossa história Aham, aham, aham Ei, quem tá afim de dançar? Eu gosto, mas meu corpo não me abetece direito Talvez você só precisa conhecer o seu corpo melhor Como assim? Um dente Dois dentes Um pé Dois pés Uma boca Um nariz Dez dedos nas mãos Dez dedos nos pés Dois olhos Duas orelhas Olhos podem ver E ouvidos ouvir Uma cabeça Dois lábios Duas mãos E dois quadris Mãos pras palmas Dedos estralam Pés pra pisar Vamos dançar Dançar, dançar Dois cotovelos Dois joelhos Pode dobrar e flexionar Dois braços para o ar Mão na cintura Mão na cintura Pra lá e pra cá Tire sua cabeça Balance o nariz Mexa seus ombros E toque nos pés Abra um sorriso E dê um giro Bote seu corpo Pra mexer Mãos pras palmas Mãos pras palmas Dedos estralam Pés pra pisar Vamos dançar Dançar, dançar Dançar Assim Muito bem Mãos pras palmas Dedos estralam Pés pra pisar Vamos dançar Dançar, dançar Mãos pras palmas Dedos estralam Pés pra pisar Vamos dançar Dançar, dançar Dançar Havia um menino e o seu nome era Jack Ele morava com sua mãe em uma pequena cabana Jack perguntou Por que somos pobres? O gigante veio, quebrou nossa porta E roubou tudo o que tínhamos Ele roubou tudo o que tínhamos Jack, temos que vender a vaca Vá para o mercado e vá já Então Jack pegou a vaca e foi No caminho um homem encontrou Essa vaca é ótima Ele disse, ele disse Essa vaca é ótima Ele disse, ele disse Vou comprar sua vaca com feijões mágicos Feijões mais bonitos que você já viu Combinado Jack foi pra casa quando sua mãe viu os feijões chorou Pela janela voaram se foram Pela janela voaram No minuto que o feijão caiu no chão No minuto que o feijão caiu no chão Começou então um barulhão Do solo cresceu um pé de feijão Até as nuvens e além Jack começou a subir no chão Subindo no pé de feijão Pelas nuvens e pelo céu Jack estava muito, muito alto Ele encontrou uma porta com uma placa que dizia Não são permitidos, crianças Mas o Jack passou direto Jack só passou direto A porta escura levava um castelo E pelo corredor o Jack correu Uma sala enorme encontrou Então ele ouviu um som assustador Passos de um gigante Bum, bum, bum Passos de um gigante Bum B, five, four, four Eu sinto o cheiro de um menino aqui Gigante mal cresceu e cresceu Então Jack saiu correndo de lá Voltou por onde veio Ele voltou por onde veio Atrás do Jack o gigante foi Perseguindo ele pra todo lugar Quando de repente Ainda bem Chegou a Didi e o Noah pra salvar o dia Congelaram o gigante tipo pedra Congelaram o gigante tipo pedra Para o pé de feijão O Jack correu Onde um saco de ouro ele encontrou O saco de ouro da sua mãe Que há muitos anos o gigante roubou Então Jack desceu do pé Desceu Então Jack desceu do pé Então ele agarrou o machado E derrubou o pé de feijão Mamãe, estamos ricos! Pra mamãe ele falou E a sacola de ouro ele entregou Felizes para sempre viverão Felizes para sempre viverão O rato e o leão O rato e o leão O rato e o leão Esta é a história do rato e do leão O rato estava arrastejando pela floresta E acordou o leão Com raiva ele agarrou o rato Ela estava com medo e começou a chorar E disse Se você me soltar um dia eu vou te ajudar Quando você precisar eu estarei aqui O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O leão disse Coisinha pequena O que você poderia fazer por mim? Vou te dizer Você me fez rir Então eu vou te contar Valeu! No dia seguinte o leão foi caçar Mas no caminho de volta pra casa Ele caiu em uma armadilha Ficou preso e sozinho O rato e o leão O rato e o leão Esta é a história do rato e do leão O rato e o leão O rato e o leão Esta é a história do rato e do leão A ratinha ouviu o rugido E foi correndo ajudar Ela desfez o nó da corda E disse Agora somos um time O leão disse Eu errei em rir do seu tamanho Se não fosse por você Não estaria mais aqui O rato e o leão O rato e o leão Amigos para sempre O rato e o leão O rato e o leão, o rato e o leão Amigos para sempre, o rato e o leão O rato e o leão, o rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão, o rato e o leão Essa é a história do rato e do leão Hum, meio de transporte, hein? Eu acho que conheço uma canção Ah, é? Você gostaria de ouvir? Claro Transporte, rápido ou devagar Transporte, te leva pra qualquer lugar Pode ir de bike ou a pé também Se o seu destino não for tão distante Ou ir acampar com aquela van E só dirigir pra se divertir Transporte, rápido ou devagar Transporte, te leva pra qualquer lugar Ouça o som do trem Os ruídos também Os trilhos do trem Que é tão legal Pra chegar mais rápido Vai de avião Por cima das nuvens Que emoção Transporte, rápido ou devagar Transporte, te leva pra qualquer lugar Pode viajar de barco Sobre todo o mar Ou até um riacho O importante é flutuar Ou então no fundo Em um submarino E ver os peixinhos Bem do seu lado Ou ir pro espaço Em um foguete Ser um astronauta Tipo NASA Transporte, rápido ou devagar Transporte, te leva pra qualquer lugar Transporte, transporte Transporte, transporte Oh oh, oh oh Eu derramei o suco de maçã Mamãe, eu sinto muito A cozinha tá bagunçada Não se preocupe, amorzinho Limparemos isso rapidinho Pra próxima vez Seja mais cuidadoso Mas não precisa ficar choroso Eu te amo E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo mais e mais Oh oh, oh oh Quebrei o vaso de flores Papai, sinto muito O quintal está uma bagunça Não se preocupe, amorzinho Reparemos isso rapidinho Os vasos são substituíveis Mas não vou ser meu amor Eu te amo E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo mais e mais Oh oh, oh oh Sujamos nossas roupas Kiki deve ter pisado E agora está uma bagunça Oh oh, oh oh Nós vimos vocês no quintal Fazendo tortas com lama Então podem confessar Eu te amo E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo mais e mais Eu te amo Eu te amo E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo mais e mais Eu te amo E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo Eu te amo mais e mais E mais Vamos lá De pé Ei, você Sentado aí Assistindo quase dormindo Vamos levantar E agitar Eu tô aqui Pra te animar Exercício Não é difícil É só dançar Anda, pula Pegue minha mão Eu te ajudo Você pode fazer de tudo Tem que exercitar Mexer o esqueleto Exercitar Vai se sentir tão bem Irá sorrir demais Assim que começar Atividades novas E amigos também Race embora A hora é agora Acelera Chama a galera Vamos lá Vamos lá fora Brincar de verdade Com quem você tem amizade Jogue bola Ou pula e corda O importante É não ficar de fora Seus olhos começam a brilhar Quando você começa a exercitar Tem que exercitar Mexer o esqueleto Exercitar Vai se sentir tão bem Irá sorrir demais Assim que começar Atividades novas E amigos também Pule e corda Anjo de bicicleta Pegue a bola Uma caminhada Saia com o cachorro Faça natação Não importa o que você fizer Você vai vencer, vencer Tem que exercitar Você será mais forte Exercitar Será uma máquina Irá sorrir demais E vai jogar por mais tempo Vai se sentir melhor Com sua nova rotina Exercitar Mexer o esqueleto Exercitar Vai se sentir tão bem Irá sorrir demais Assim que começar Atividades novas E amigos também Exercitar 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 Atividades novas E amigos também Exercitar 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 Noventa e oito Noventa e nove Cem Meu papai Tão querido Onde está você? Aqui estou Aqui estou Posso ver você Mamãe, mamãe Tão querida Onde está você? Aqui estou Bem pertinho Do seu sapato Ai Te peguei Irmã querida Irmã querida Onde está você? Estou aqui Bem pertinho De você Irmão querido Irmão querido Onde está você? Estou aqui Você quer uma pista? Te peguei Te peguei Te peguei Huggy buggy Huggy buggy Onde estão vocês? Nós vamos Nós vamos Ao zoológico Huggy buggy Huggy buggy Nós te amamos Mamãe, papai Irmão, irmã E todo mundo Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Pra recorrer Pra recorrer, pular, brincar e jogar Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Nós vamos com a família Hoje lá Vamos todo mundo Vamos no balanço Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás De novo Mãe, salto, papai É como voar Quando estou no balanço Vamos tentar tocar o céu Com os pés Quem quer brincar na gangorra? Eu quero Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Vamos lá Minha barriga fica estranha na gangorra Como se alguém tivesse fazendo cosquinhas Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Pra recorrer, pular, brincar e jogar Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Nós vamos com a família Hoje lá Você quer andar no carro Oh céu Sim Girando e girando e girando Eu fico meio tonto aqui no carro Oh céu Mas mesmo assim não paro de brincar Vamos lá escalar a corda E subir o mais alto E subir o mais alto que puder Me sinto uma aranha nessa corda Só não pode deixar os pés tocarem no chão Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Pra recorrer, pular, brincar e jogar Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Nós vamos ao parquinho Nós vamos com a família Hoje lá Nós vamos com a família Hoje lá Buggie Você acabou de pegar a maçã do Huggy? Não Ei, minha maçã sumiu Não foi eu Bem, Buggie, o que é isso? Hum... Hum... Acho que é uma boa hora Para te contar uma história, Buggie Eba, eu amo histórias Havia um menino Que vigiava as ovelhas Menino mais bobo que você já viu Um dia de sol sei lá porquê Ele pensou que ser legal Contaria uma mentira Menino gritou Lobo Por favor, venha Socorro, depressa Corre, corre, corre E um fazendeiro Veio então Para perseguir aquele lobo De novo Não havia lobo Nem mesmo um É só uma brincadeira Para me divertir O fazendeiro disse Vem aqui, meu jovem Não faça esse truque em mim de novo Ok, eu prometo No dia seguinte Às dez e meia O menino bobo Gritou Lobo De novo E o fazendeiro Veio então Para perseguir aquele lobo De novo Não havia lobo Nem mesmo um É só uma brincadeira Para me divertir O fazendeiro disse Olha aqui, meu jovem Não faça esse truque em mim de novo Tá bom Prometo Mas naquele mesmo dia Às duas e quinze Um grande lobo Mal apareceu Mas no campo O lobo Rastejou Para assustar o menino E roubar as ovelhas O menino gritou Lobo Por favor, venha Socorro Depressa Corre, corre, corre Lobo Lobo Não é um jogo Por favor, venha Mas ninguém veio O menino bobo Ficou cheio de medo Pois o lobo roubou Todas as ovelhas O garotinho Ficou muito triste Porque ele sabia Que ele tinha sido mal Ele decidiu Naquele momento Eu nunca mais vou mentir de novo O mais importante a fazer É sempre, sempre Falar a verdade É Não há, Gigi É hora de entrar Espera só um pouquinho Vocês não estão esquecendo de alguma coisa? A primeira coisa que devemos fazer quando entramos em casa é... Lavar as mãos! Lavando, lavando Lavando, lavando Lavando, lavando Matando os germes Matando os germes Láve-os pelo ralo Láve-os pelo ralo Agora é sua vez Agora é sua vez Fuggy 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 É hora de lavar as mãos Lavando, lavando Lavando, lavando Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Enxague, enxague, enxague Enxague, enxague, enxague Agora seque Agora seque Você está certo, Kiki Lave cada dedo Lave cada dedo E os dois polegares E os dois polegares Esfregue bem as mãos Esfregue bem as mãos Agora você está pronto Agora você está pronto Muito bem Agora é hora de começar a preparar o jantar Jen, você não está esquecendo de algo? Lavando, lavando Lavando, lavando Lavando, lavando Matando os germes Matando os germes Lave-os pelo ralo Lave-os pelo ralo Agora é sua vez Agora é sua vez Lave-os pelo ralo Lave-os pelo ralo Lave-os pelo ralo Esfoliei o meu joelho E me machuquei Ai Vamos limpar com água 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 Por que com água? Limpa bem Aqui está uma bandagem 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 Aqui está um beijo Será que ajudou? Sim mamãe Muito melhor Obrigada Meu amorzinho Eu te amo Eu também te amo Papai tem um dodói, dodói, dodói Bati minha cabeça e não me sinto bem Vamos usar uma bolsa de gelo, gelo, gelo Por que usar gelo? Para não inchar Aqui está uma bandagem 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 Aqui está um beijo Será que ajudou? Sim papai Muito melhor Obrigada Eu te amo Eu também te amo Mamãe cortei meu dedo 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 Ele tem um dodói e tá sangrando Ai Vamos cuidar disso, disso, disso Pressione o corte por um ou dois minutos Aqui está uma bandagem Aqui está uma bandagem Bandagem, bandagem Aqui está um beijo Me diz como você está Muito melhor Obrigada mãe Ai querido Eu te amo Eu também mãe Papai Papai bate meu osso O meu osso O meu osso O meu osso Ela tem um dodói Que estranho Agora sacode e dobra Vamos cuidar suavemente Suavemente Como está agora Desapareceu Fico muito feliz Em ouvir isso querida Aqui está agora Um beijo Pra você minha querida Obrigada pai Eu te amo Eu também te amo Vamos olhar os dodós 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 Uau acabou os dodós Como vocês estão Estamos melhores Muito melhores Feliz Valeu mamãe e papai Por nos ajudar A estarar Lá 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 Não 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 Porque eles sempre falam Não 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 Mamãe o Tome nos chamou Vai pra casa dele E nós queríamos ir Prometemos que não vamos ficar na rua tarde Desculpa mas a resposta é não Oh Não Oh Não Por favor Não 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 Porquê? Porque amanhã vocês vão pra aula Não Não Significa não Papai queremos mais um pedaço de bolo Eu amo quando é de chocolate Prometo que eu só vou pegar um pedacinho Desculpa a resposta é não Oh Não 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 Por favor! Não, não! Por quê? Vocês tá comendo muito açúcar Não! Significa não! Significa não! Porque são muito novos Novos pra decidir Quando forem mais velhos verão Porque precisam de ajuda Não! Posso ver TV só um pouquinho mais Amanhecer meu show preferido Só mais um episódio e vamos já dormir Desculpe, mas a resposta é não! Não, não, não! Não, não! Porque eles sempre falam Não, não, não! Não, não! Não, não! Por favor! Não, não! Mãe, que palavra é essa? É jabuti, Huggy! O que é um jabuti? Jabuti é uma tartaruga bem grande E o que é uma lebre? Uma lebre é uma espécie de coelho Por que eles não chamam a história de a tartaruga e a lebre? Bem, é uma boa pergunta Podemos só ler a história? Haha, tudo bem então Um dia a lebre estava provocando sua amiga a jabuti E a lebre não estava sendo muito legal A lebre orgulhosa podia correr muito, muito rápido Mas a velha jabuti era muito, muito lenta Ser lento assim deve ser ruim Muito, muito, muito ruim O jabuti ficou bravo demais No dia da grande corrida Vamos ver uma corrida Disse ele Você é muito lento, não pode me vencer Eu posso? Não pode? Então vamos ver No dia da grande corrida Vem e disse vai E a lebre voou Subiu a colina e então sumiu Parecia que o jabuti estava colando No dia da grande corrida A lebre riu Ho, ho, ho Aquele jabuti velho é lento demais Não posso perder, não, 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 não No dia da grande corrida O pobre velho jabuti Andava tão, tão devagar Estava cansado mas era forte No dia da grande corrida Estou a muito quilômetros da frente Eu vou tirar uma soneca Então a lebre se deitou No dia da grande corrida Só cinco minutos tem um minuto mais E não demorou nada A lebre já estava a rocar No dia da grande corrida O velho e lento jabuti Não parava de andar Assobia numa canção No dia da grande corrida Não vou desistir, não, 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 não Sua confiança começou a crescer Vamos lá pernas, vamos lá No dia da grande corrida Mesmo com a colina Ingrimile rastejou e persistiu E a lebre ainda estava dormindo No dia da grande corrida Finalmente ele passou a lebre Que estava adormecida A linha de chegada estou quase lá No dia da grande corrida A multidão começou a aplaudir E lentamente o jabuti se aproximou A lebre acordou e disse Oh, seu! No dia da grande corrida A lebre começou a correr e correr Ah não, ah não, o que eu fiz? Vida! O velho jabuti venceu No dia da grande corrida A lição aqui é fácil de ver Não importa se é rápida ou devagar Se você se dedicar irá vencer No dia da grande corrida No dia da grande corrida As rodas do carro da polícia Giram, 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 giram As rodas do carro da polícia Giram pela cidade Olá, policial Olá, crianças Podemos ir junto? Claro, entrem As janelas do carro da polícia Vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo As janelas do carro da polícia Sobem e descem pela cidade Chamando todos os carros Chamando todos os carros Por favor, dirijam-se à esquina Da rua Beaglebee Temos uma emergência Fim de transmissão A sirene do carro da polícia faz Uuuu! 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 A sirene do carro da polícia faz Vuuu! Uuuu! 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 U As luzes do carro da polícia piscam Piscam e piscam, piscam e piscam As luzes do carro da polícia piscam Pela cidade Obrigada, policial As rodas do carro da polícia giram Giram, 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 giram As rodas do carro da polícia giram Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Lá do mar Bebê tubarão, bebê tubarão Venha a mim Bebê tubarão, bebê tubarão A nada Bebê tubarão, bebê tubarão Sem parar Bebê tubarão, bebê tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Amamos você Bebê tubarão, bebê tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Amamos você Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão Tão bonitinha Mamãe tubarão, mamãe tubarão Venha a mim Mamãe tubarão, mamãe tubarão Azul tão azul Mamãe tubarão, mamãe tubarão Amamos você Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Bebê Tubarão, bebê Tubarão Bidiu, bidiu, bidiu Bebê Tubarão, bebê Tubarão Amamos você Um, cuidado Dois, se prepare Três, ataque Quatro, corre, corre, corre Nade, nade no oceano sem parar Pra baixo, pra cima, pra cima e pra baixo Nadando livre Afaste-se da escuridão Nadando ao redor da árvore genealógica Papai Tubarão, papai Tubarão Nadando depressa Papai Tubarão, papai Tubarão Não fique pra trás Papai Tubarão, papai Tubarão Nunca se cansa Papai Tubarão, papai Tubarão Você é o melhor Bebê Tubarão, bebê Tubarão Bidiu, bidiu, bidiu Bebê Tubarão, bebê Tubarão Amamos você Irmão Tubarão Irmão Tubarão Irmão Tubarão Irmão Tubarão Irmão Tubarão, irmão Tubarão Tão grande e forte Irmão Tubarão, irmão Tubarão Não tem medo, não Irmão Tubarão, irmão Tubarão Nade comigo Irmão Tubarão, irmão Tubarão Ele é meu amigo Bebê Tubarão, bebê Tubarão Bidiu, bidiu, bidiu Bebê Tubarão, bebê Tubarão Amamos você Irmão Tubarão Irmão Tubarão Irmã tubarão, Irmã tubarão Irmã tubarão, Irmã tubarão, cante pra mim Irmã tubarão, Irmã tubarão, sem ter fim Irmã tubarão, Irmã tubarão, nadando juntos Irmã tubarão, Irmã tubarão, nossa pra sempre Dance junto, cante junto, enquanto está nadando Pra baixo e pra cima sim, o dia todo Podemos cantar, mesmo que a letra possamos errar Cantando juntos com o bebê tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão, vovô tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão, velhinho e sábio Vovô tubarão, vovô tubarão, você é tão legal Vovô tubarão, vovô tubarão, nunca nos deixa sós Vovô tubarão, vovô tubarão, abençoe as nós Bebê tubarão, bebê tubarão, bilhu, bilhu, bilhu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Bebê tubarão, bebê tubarão, bilhu, bilhu, bilhu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você! Bebê tubarão! Hey Jen, você viu as crianças? Não, mas já é hora de ir ao médico e não consigo encontrá-las. Noé, Gigi, Ugi, Buggy, hora de ir! Mãe, pai, podemos conversar com vocês? Estamos meio nervosos com isso. É, o que o médico vai fazer? Deixe-me explicar. Primeiro ela mede sua temperatura, verifica sua altura e peso. Vai olhar sua garganta, diga a ar e medir sua pulsação. Devo ir ao médico, devo ir ao médico, mesmo quando estou bem. Devo ir ao médico, devo ir ao médico, é hora da consulta. Depois ela vai ouvir seu coração, checar seus olhos e ouvido. Vai dar um tapinha no seu joelho, não precisa se assustar. Devo ir ao médico, devo ir ao médico, mesmo quando estou bem. Devo ir ao médico, devo ir ao médico, é hora da consulta. Que ela vai bater no meu joelho, pra ver se você chuta a perna. Que eu vou chutar a minha perna. Pra testar seus reflexos. Se sua perna se mexer sozinha, seus nervos estão saudáveis. Devo ir ao médico, devo ir ao médico, é hora da consulta. Devo ir ao médico, devo ir ao médico, é hora da consulta. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, 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 giram. A cozinha do ônibus faz pip, 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 pip. A cozinha do ônibus faz pip, 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 pela cidade. Os limpadores de para-brisa fazem swish, 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 swish. Os limpadores de para-brisa fazem swish, 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 pela cidade. Os bebês do ônibus fazem cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu. Os bebês do ônibus fazem cu-cu-cu-cu-cu pela cidade. As crianças do ônibus estão soprando bolhas, soprando bolhas, soprando bolhas. As crianças do ônibus estão soprando bolhas pela cidade. Os bebês do ônibus vão pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Os bebês do ônibus vão pra cima e pra baixo, pela cidade. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, 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 pela cidade. Pela cidade. Pela cidade. Sim! Ei, pessoal, qual o problema? Vocês parecem um pouco tristes. Você já pediu pro mamãe e pro papai algo que você realmente quer? Parece que tudo o que eles dizem é não. Acho que podemos ajudar. Quando pedimos o que queremos, papai e mamãe dizem não. Mas sabemos como chegar ao sim. Basta isso fazer. Como? Pense como seria se você fosse eles. Imagine o que eles pensam e sentem e o que eles querem pra você. Depois de ter isso em mente, então faça seu pedido. Peça uvas em verde bolo. Aposto que eles responderão sim. Mamãe, posso comer cenoura? Sim! Papai, posso comer queijo? Sim! Mamãe, posso comer uma maçã? Sim! E me dê-lo, por favor? Sim! 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 Faça sua lição de casa, limpe seu quarto. Aposto que pode adivinhar. Quando você pedir pra brincar, é claro, dirão que sim. Ah, entendi! Imagine como seria se você fosse eles. Imagine o que eles pensam e sentem. Eles só nos querem ver. Exatamente! Quero ver um filme num sábado chuvoso. Faça as passarefas, pergunte a papai o que será que ele dirá. Sim! Mamãe, podemos ir aos semis? Sim! Papai, você quer dançar? Sim! Mamãe, posso andar de skate? Sim! Papai, podemos ir pra branca? O quê? Brincadeirinha! É assim que você ganha um sim. Não é difícil, não. Você descobriu o que os pais querem. É só prestar atenção. Obrigada, Gigi. Obrigada, Noah. Isso é incrível! Não tem problema! Dividam-se! É assim que escovamos os dentes, nossos dentes, nossos dentes. É assim que escovamos os dentes cedinho de manhã. É assim que nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos cedinho de manhã. É assim que vamos pra escola, vamos pra escola, vamos pra escola, vamos pra escola. É assim que vamos pra escola, cedinho de manhã. Escola, escola, escola. Mais uma vez e... É assim que vamos pra escola, vamos pra escola, vamos pra escola. É assim que vamos pra escola, cedinho de manhã. Escola, escola, escola! A escola é divertida! É!